Vamos evocar aqui a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá pessoal, nós vamos iniciar aqui a segunda parte da aula, iniciada no outro vídeo, sobre a barreira de potencial. Bem, nós tratamos, no caso da barreira de potencial, fizemos a análise clássica do problema e nós iniciamos o tratamento quântico. Nós iniciamos o caso onde a energia é maior do que o potencial da barreira. E nós calculamos os coeficientes de transmissão e reflexão. Quando a energia é maior do que a energia potencial da barreira, classicamente, a partícula sempre atravessa a barreira. Só que, quanticamente, não, nem sempre. Quanticamente, a partícula tem probabilidade de atravessar a barreira, mas também tem um efeito puramente quântico de uma probabilidade da partícula retornar quando incide na barreira, a reflexão. Porque nós mostramos que existe um coeficiente de reflexão não nulo. Hoje, nós vamos analisar a barreira no caso em que a energia é maior do que zero e menor do que o potencial da barreira. Então, aqui, olha. Aqui está a energia que nós vamos analisar. Ela é menor do que o potencial da barreira. Quando a gente tratou desse problema, classicamente, nós mostramos que essa região da barreira, classicamente, olhando classicamente, ela é proibida. Então, aqui, essa região é inacessível para a partícula. E a gente viu que toda partícula que incide na barreira, ela retorna. Agora, vamos tratar deste problema quanticamente. E verificar o que vai acontecer aqui. Quais efeitos quânticos serão observados. Aqui, pessoal, eu preciso resolver a equação de Schreide, independente do tempo, para o potencial nessa situação aqui, nessa situação de energia. Observe aqui, olha. Para x menor do que zero, a solução é igual à solução no caso anterior, no caso anterior que a gente resolveu, quando a energia é maior do que V. Aqui, o V é igual a zero. Em x menor do que zero. E para x maior do que A, a mesma coisa. O V é zero. Agora, a diferença, neste caso aqui, é dentro da barreira. Na barreira, o E é menor do que V. Então, este fator que multiplica o Ψ, na equação de Schreide aqui, ele é negativo. E este sinal de menos, de negativo aqui, vai mudar completamente a solução do sistema aqui na barreira. Vamos, então, pessoal. definir aqui, olha. Vou definir aqui o K zero quadrado. É o mesmo caso, é que a gente definiu no outro caso. Aí, ele é este aqui, olha. 2M sobre H cortado ao quadrado. E. E vou definir o K. K quadrado. É este aqui, olha. 2M. H cortado. H cortado. Aí, vai ficar aqui, pessoal. V menos E. que eu coloquei aqui, V menos E, para este aqui ficar positivo. Aí, como é que vai ficar a equação de Schreide? Nas três regiões aqui. aqui, olha. A equação de Schreide vai ficar esta aqui. Quando eu falo de equação de Schreide, eu estou me referindo à equação de Schreide independente do tempo. Aí, aqui, olha. na região fora da barreira, que é X menor do que zero, ou X mal igual a A. Aí, a equação de Schreide é desse jeito aqui, olha. A derivada segunda mais... Aqui, olha. Ela vai ficar... Aqui, olha. Eu chamo isso aqui, o V igual a zero, né? Aí, o que multiplica o PC é K quadrado. Isso aqui, olha. Isso aqui é o K quadrado. K zero, no caso, né? Quando o V for zero. Aí, o que vai acontecer aqui, olha? Simplesmente, aqui, olha. O que multiplica o PC é o K zero quadrado. Quando o X estiver nessa região aqui. E dentro da barreira, né? Aí, vai aparecer o K quadrado. Esse aqui, olha. Esse K quadrado aqui. Deixa eu subir aqui a tela um pouquinho. Aqui, olha. Esse K quadrado aqui vai aparecer. com a diferença de que aqui, olha. Aqui, olha aqui. Vai aparecer um sinal negativo aqui. Então, qual vai ser a solução geral para a equação de Schrodinger? Vamos ver. Vamos colocar aqui, então, a solução geral da equação de Schrodinger. Aqui, olha. Eu posso colocar para X menor que zero. A solução padrão A elevado a I K zero X mais B elevado a menos I K zero X. isso aqui se é X for menor igual que A. Eu vou colocar aqui a solução para X maior que A. Aí, eu vou considerar aqui, olha. F elevado a I K zero X isso aqui C X maior igual a A. Aqui, pessoal, deixa eu só fazer uma correção. Isso aqui é X menor igual a zero. Deixa eu corrigir aqui. Aqui é zero. Pronto. A diferença vai ser na barreira. Quando X for maior igual a zero ou menor igual a conforme a gente vê aqui, aqui, olha, nessa região aqui. Aí, o que vai acontecer aqui? Olha, nessa equação aqui, eu tenho um sinal de menos. Se fosse o sinal de mais, a solução era a combinação linear de exponenciais complexas. Mas, como o sinal é negativo, a solução geral aqui vai ser uma combinação linear de exponenciais reais. Então, esse aqui vai ser assim, olha. Eu vou colocar aqui C elevado a Kx. Observe que que é a exponencial real, não tem aqui o fator I, a unidade imaginária. E mais D elevado a menos Kx. Isso aqui se aí o x está entre zero e A. Pronto. Então, esta é a solução geral da equação Tirelli para o problema da barreira de potencial com energia menor do que o potencial da barreira. Sim, deixa eu colocar aqui, isso aqui é o Ψ. É igual tudo isso aqui, esqueci de colocar o Ψ. Aí, eu preciso agora, é importante também para o problema, a derivada do Ψ. Então, eu vou colocar aqui, olha, o dΨ dx é igual a quê? Vamos ver aqui. Aqui está a derivada do Ψ. A derivação é simples e aqui nós temos aquela. A gente tem aqui a função de onda e a sua derivada porque nós precisamos aplicar as condições de contorno para a função de onda e sua derivada. Nesse caso aqui da barreira, nos pontos x igual a zero e x igual a a. Relembrando, a função de onda é contínua em x igual a zero e x igual a a. A derivada também é contínua em x igual a zero e x igual a a. É que, por exemplo, em x igual a zero, esse esse segundo membro aqui é igual ao primeiro. Aí fica aqui, por exemplo, c mais d igual a mais b. Aqui é a mesma coisa. Quando eu boto x igual a zero, essa segunda linha aqui de equação é igual à primeira linha. E em x igual a a, aí vai ficar aqui, essa linha aqui é igual a essa. E aqui, essa linha é igual a essa. Aí, resumindo aqui a história, eu vou colocar o sistema quando a gente aplica as condições de contorno, que aqui é basicamente as condições de continuidade da função de onda e sua derivada em x igual a zero e x igual a a. Aí vai ficar assim, vai formar o seguinte sistema quando eu aplico essas condições de contorno. Aqui, pessoal, verificando as condições de contorno em x igual a zero e x igual a a, nós vamos ficar com o seguinte sistema. Eu já vou colocar o sistema já. Aí vocês façam como exercício a obtenção do sistema que eu vou aqui colocar. Aí o sistema vai ficar assim. Olha, c mais d igual a mais b, c menos d igual a i, k zero sobre k, a menos b. Isso aqui é quando eu aplico, eu obtenho esse sistema quando eu aplico as condições de contorno em x igual a zero. Eu obtenho essa primeira equação quando eu aplico na função de onda a condição de contorno em x igual a zero e aqui quando eu aplico na derivada de psi. E aqui, esse outro sistema aqui é quando eu aplico as condições de contorno em x igual a A. Aqui quando eu aplico na função de onda e quando eu aplico na derivada da função de onda. Condição de contorno. Então aqui, basicamente, a gente tem que, como a gente fez no caso anterior, encontrar todas essas constantes aqui, olha, d, c, d, f, em função de A, porque A vai ser a amplitude da onda incidente. Desse sistema nós vamos escrever aqui a constante mais importante que é o f. O f aqui. Aí o f vai ficar assim. Eu vou omitir os passos, mas é simples de resolver o sistema embora seja trabalhoso. Mas para evitar assim tomar muito tempo, eu já vou colocar o quanto vale f. Eis aqui quanto vale f em função de A. Então eu estou colocando aqui. E com f eu calculo o coeficiente de transmissão na barreira. Aqui, olha, eu calculo o módulo de f ao quadrado dividido por módulo de A ao quadrado, que é o próprio coeficiente de transmissão. Então tem isso aqui, olha. É só pegar, multiplicar f pelo seu complexo conjugado, dividir aqui por módulo de A ao quadrado, aí nós temos isso aqui, olha. Aí aparece aqui, essa função aqui, olha. Cosseno hiperbólico de 2kA. Aqui é o cosseno hiperbólico. 2kA é o quê? É exponencial de 2kA mais exponencial de menos 2kA dividido por 2. Pessoal, faltou só corrigir aqui, olha. Aqui tem um quadrado aqui. Deixa eu colocar aqui. Pronto, pessoal. Outra correção também, pessoal. Eu vou corrigir aqui. Aqui é 8, não é 16, não, viu? Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar o 8. Pronto. Então aqui, olha, o nosso coeficiente de transmissão. O que é que significa que esse coeficiente de transmissão ele tem um valor não nulo? Significa que mesmo aqui tendo uma região classicamente proibida, a partícula que vem aqui através da onda de matéria, ela atravessa a região proibida e se propaga. Então, o que é que ocorre aqui? Eu tenho um incidente aqui, olha, eu vou colocar aqui, olha. E vem nesse sentido aqui. Aqui, olha, da esquerda para a direita. Ela insere na barreira. Aí, essa onda vai ter uma parte que é refletida e a outra parte transmitida. Então, nós vamos ter isso aqui, olha. Uma onda transmitida. Então, aqui eu tenho onda transmitida. e essa passagem aqui na região proibida é um fenômeno puramente quântico ao qual nós chamamos de tunelamento. Então, o tunelamento é um fenômeno puramente quântico que é essa penetração da partícula aqui na região classicamente proibida. Esse não tunelamento é como se aqui, olha, a partícula fizesse um túnel aqui na barreira e atravessasse até sair aqui do outro lado. Aí, nós temos aqui, olha, ocorre aqui o tunelamento. fenômeno que ocorre, por exemplo, no decaimento alfa, que a partícula alfa, ela está presa por forças nucleares no núcleo radioativo e para ela sair do núcleo, ela tem que ultrapassar uma barreira. Uma barreira de valor muito mais alta do que a energia que ela tem. Então, o que que ela faz? Ela, pelo fenômeno de tunelamento, ela consegue escapar do núcleo. Então, aqui, olha, recapitulando, eu tenho um incidente e eu tenho uma probabilidade não nula dada aqui pela transmissão de que eu tenho partícula aqui que passa na barreira e ela vai estar na onda transmitida. Vai ser. E, além disso, eu tenho, eu posso encontrar partícula aqui na região proibida. Então, existe uma probabilidade não nula de se localizar partícula aqui. Por quê? porque dentro dessa barreira, quando eu for calcular a função de onda, tem uma densidade de probabilidade aqui diferente de zero. Porque lá na, quando a gente resolveu a equação de Schrodinger, a gente mostrou que entre zero e A, aqui, olha, a função de onda seria o quê? C elevado a Kx mais D elevado a menos Kx. Esses Cs e D são não nulos. Então, se eu fizer um módulo ao quadrado, aqui, olha, se eu calcular a densidade de probabilidade como sendo a função de onda o módulo da função de onda ao quadrado, eu vou obter a densidade de probabilidade não nula. E se eu integrar o módulo da função de onda ao quadrado aqui, dentro da barreira, isso vai dar um valor diferente de zero. Então, aqui, eu posso encontrar partícula aqui dentro, mesmo que essa região seja classicamente proibida. E essa probabilidade de encontrar partícula aqui dentro também é um fenômeno puramente quântico. Agora, se nós analisarmos aqui o coeficiente de transmissão, vai ter certos fatores aqui que vai ou facilitar que ocorra o tunelamento ou vai dificultar o tunelamento. Aqui, nós podemos analisar a largura da barreira, por exemplo. se eu aumento a largura da barreira, aí, a largura da barreira aparece aqui, dentro do argumento do cosseno hiperbólico. O cosseno hiperbólico, se eu aumento aqui o A, aumento o argumento, ele vai ser de ordem exponencial. Então, se eu aumento o A, o cosseno hiperbólico cresce exponencialmente. Então, isso aqui cresce exponencialmente, o cosseno hiperbólico, né? Esse termo aqui, olha, domina isso aqui. O que quer dizer o quê? Que esse termo aqui vai ser desprezível. Aí, esse termo aqui vai ser muito grande. Então, eu vou ter uma fração com um denominador muito maior do que o numerador. Então, se eu aumento a largura da barreira, o coeficiente de transmissão vai diminuindo cada vez mais e ele vai tendendo a zero. Quanto mais eu aumentar a barreira, né? Por exemplo, se eu fizer o limite de A tendendo a infinito, o T tende a zero. Então, aqui, olha, eu posso dizer o seguinte aqui. Aqui, pessoal, observem aqui. Se eu fizer A tender a infinito, quando eu digo que A tende a infinito, é um recurso para dizer que o A é muito grande. Então, o T ele vai a zero. e eu posso fazer o contrário, eu posso diminuir a largura da barreira. Então, por exemplo, se eu diminuir o A e tornar o A cada vez mais próximo de zero, o que vai acontecer aqui? vamos olhar a expressão do coeficiente de transmissão. Então, aqui, olha. Olha só. Quando eu diminuo o valor de A aqui, e eu vou atender a zero, o cosseno hiperbólico vai para 1. Isso aqui vai para 1, quando A tende a zero. o que vai acontecer aqui? Vai ficar aqui, olha, esse quadrado menos esse quadrado. Aí, quando eu levo isso aqui ao quadrado, fica K⁴ mais K0⁴ mais duas vezes K² K0². E aqui, vai subir para aí, K⁴ K0⁴ aí o que vai acontecer? O K⁴ e o K0⁴ vai se cancelar. Aí, vai sobrar só, aqui, por exemplo, 2K² K0². E aqui, também, vai ficar 2K² K0². Aí, 2 com 2, 4. E com 4 aqui, fica 8. Aí, aí, cancela aqui, aí fica 1. Então, à medida que a largura da barreira vai diminuindo, o coeficiente de transmissão vai chegando a seu valor máximo. Então, um fator aqui que facilita ocorrer o tunelamento é diminuir a largura da barreira. Então, quanto mais estreita a barreira, maior probabilidade de ocorrer o tunelamento. Então, aqui, olha, eu posso dizer que quando A tende a zero, o T tende a 1. Então, aqui, pessoal, essa é a barreira de potencial, a análise quântica para a energia menor do que o valor da energia potencial da barreira. Se isso aqui fosse clássico, a partícula ia ter reflexão total. Toda vez que chegasse aqui, ela refletia, porque a barreira é proibida. e nenhuma partícula ia ser encontrada aqui na barreira, na região aqui da barreira. Mas, quanticamente, acontecem aqui efeitos totalmente diferentes. Pode acontecer também da partícula vir e ser do outro lado. E pode acontecer de se encontrar partícula na região proibida. É isso, é a beleza da mecânica quântica. Esses fenômenos que nós não imaginávamos que poderiam acontecer, mas acontecem no mundo quântico e são verificados experimentalmente. Ok, pessoal, eu vou terminar por aqui. Vocês estudem esse assunto. Na próxima aula, eu vou falar do poço quadrado infinito, vou começar a entrar nos sistemas ligados. Então, a sequência será o poço quadrado infinito e o oscilador harmônico. No oscilador harmônico, é onde nós vamos iniciar, vamos introduzir vocês aos métodos algébricos da mecânica quântica. Vamos ter mais contato com a linguagem da álgebra linear que a mecânica quântica tem. Ok, pessoal? Então, vou terminar por aqui. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado.